Ah, como é bom Poder cantar essa canção pra você E te dar nesses versos um pouco de mim Nessa canção vou desenhar Seu rosto lindo ao fundo lua Contraste de cores no céu O teu perfume no ar O meu amor O meu amor Sei que lê todo o céu Como a gente quer Mas o céu escrito no céu A nossa história O meu amor O meu amor Perdoa seu chorar Quando amanhecer Uma estrela brilhar Sozinha lá no céu E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim E te dar nesses versos um pouco de mim Mas o teu perfume no céu Amém A gente quer Se sair subindo do céu A nossa história Amém 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 Não sei